Fala aí rapaziada, eu sou Rafael dos Santos do Canil São Severino, falo de Pau Dalho, Pernambuco e agora vou passar dicas bem interessantes pra vocês. Ah, resolvi botar a minha filhinha de quatro patinhas pra namorar, pra ter bebezinho. Então, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir cuidar dos filhotes ou vou ter que pagar alguém? Então faz o seguinte, fica ligado nessas dicas aí agora que é na intenção de te ajudar, tá? E na intenção de salvar teus filhotes, tá? Fica de olho que vai dicas super importantes. Nasceu ontem uma ninhada de Pug e eu vou mostrar pra vocês vários detalhes como eu faço com os meus cães. Dá certo, fica super saudável, super lindo e isso vai acontecer com você se você fizer tudo igual, beleza? Então gente, a gente já está em outro local, tá? Eu vou tentar falar bem rápido pra o vídeo não ficar grande, que tem várias ideias pra falar, tá? É, aqui ela está num lugar aqui e essa cadela ontem começou em trabalho de parto, ontem às 22h30min. A gente passou a noite toda acordada, né Kiara? Né Kiara? Noite toda acordada contigo. Mas deu certo, os filhotinhos deles estão aí e vamos embora. Agora, aqui é um lugarzinho que eu chamo de berçário, tá? É um lugar que tem uma cama, eu fico com os cachorros e sem ar condicionado e vamos lá. É o seguinte, gente, você está pensando em cruzar a bebezinha, a bebezinha começou a sangrar, você tem que ficar de olho, tá? Que ela começou a sangrar e você vai dar o remédio de verme a ela, né? Se estiver em dia, não precisa dar, tá? E você vai na farmácia de gente e vai comprar ácido fólico. O que é ácido fólico? Ácido fólico é uma vitamina, certo? Que ela serve pra ajudar a cadela óvular mais. E no caso de preenês, ela evita a má formação do feto. Então, eu aqui, tá gente? Eu faço da seguinte forma. Eu antes dela cruzar, eu já compro ácido fólico, dou um comprimido por dia. Pra ajudar a cadela óvular mais, entendeu? Então, eu conto como completar nove dias de sangramento. Eu vou levar a minha bebê pra casa do macho. É, a fêmea tem que ir pra casa do macho. A fêmea tem que ir pra casa do macho, gente. Não o macho pra casa da fêmea pra dar certo. A fêmea vai pra casa do macho, tem que liberar a moça. Então, é o seguinte. Vai lá. Eu deixo ela namorar aí. Ela tomou ácido fólico todo dia, lembra, né? Eu deixo ela namorar no nono dia de sangramento. Descanso o décimo dia. Cruzo no décimo primeiro dia. Descanso o décimo segundo dia. E cruzo no décimo terceiro dia. Ou seja, ela vai cruzar três dias, tá? Três dias, pronto. Cruzou o primeiro dia, contando do nono dia. Eu já vou fazer o seguinte, cara. Eu vou contar 58 dias. O prazo de gestação da cadela é de 58 dias a 62 dias, tá? Essa é a gestação da cadela. De 58 a 62 dias. Então, já vou ficar de olho que com 58 dias ela vai parir. O que é que eu faço, gente? Ela, depois que terminar a cruza, eu vou continuar o ácido fólico até 30 dias depois da primeira cruza. Sacou? 30 dias depois da primeira cruza. Isso pra evitar a má formação dos filhotinhos. Beleza? Eu dou um ácido fólico de manhã. E no caso de uma Pug aqui, eu dou 1ml de Glicopan Gold, tá? Via oral. 1ml de Glicopan e um ácido fólico. Até 30 dias de gestação. Completou 30 dias de gestação, o que é que eu vou fazer? Eu vou parar o ácido fólico. Porque aí o fetozinho já tá todo formadozinho. Não tem necessidade. E eu dou ácido fólico. Então, eu vou substituir o ácido fólico por Hemolitan. No caso de uma Pug, falando novamente por causa do peso dela, eu vou dar 0,5ml de Hemolitan e vou dar 1ml de Glicopan. Isso até ela ter filhote. Lembrando, no dia da troca, no dia que você vai parar o ácido fólico, gente, você vai trocar a ração dela pra uma ração de filhote, tá? Uma ração super prêmio de filhote. Beleza? Então, trocou a ração dela pra uma ração super prêmio de filhote, vai ficar dando Hemolitan e Glicopan Gold até ela parir. Como completar 58 dias, você já vai ficar de olho. Você vai arrumar uma lâmpadazinha dessa quente, tá? Vai fazer um tipo... Pega uma extensão, vai pendurar, comprar um bocalzinho e fazer essa gambiarra que eu fiz aqui, tá? Pra quê? Porque os filhotes, quando nascer, gente, eles têm que estar aquecidos, minha gente. Tem que estar aquecidos. Ah, mas eu vou botar ele no meu quarto quando ela parir. É, se o seu quarto tem ar-condicionado, esqueça, viu, gente? Ar-condicionado. Os filhotes têm que ficar aquecidos, por isso que eu tô botando a lâmpada. Qual é a distância dessa lâmpada, Rafael? Muitas informações, né? Vai anotando aí, tá, gente? Ó, a distância da... Eu tô assistindo várias vezes, a minha intenção do YouTube é essa, que você vai assistindo várias vezes e vai tirando as dúvidas. Tá botando na pausa, né? Então, assim, a distância da lâmpada é um palmo e cinco dedos do filhote. Um palmo e cinco dedos do filhote. Beleza? Essa é a distância da lâmpada pra aquecer. Essa é uma lâmpada de 70 watts. 70 watts que eu comprei. Tá bem quentinha. Então, eu deixo essa lâmpada por quantos dias, Rafael? Eu vou deixar essa lâmpada por sete dias, os sete primeiros dias, principalmente à noite. Pra os cachorrinhos ficarem bem aquecidosinho. E lembrando, gente, ó, esses cachorrinhos nasceram ontem. Todo momento, você tem que fazer o seguinte, você tem que estar estimulando essa galera a fazer xixi e cocô. Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês, tá, gente? Como é que faz? Então, é isso aqui, gente. Minha mão tá limpa, tá? A mão sempre limpa. Não tô com luva, mas minha mão tá limpinha. Você vai pegar um contonete, tá? Toda hora tem que fazer isso, gente, ó. Pegar o contonete, ó. Ou um papel higiênico e alisar aqui, ó. O bumbuzinho dele. E o... no caso aqui é uma fêmea. Ó o pipiozinho. Ela fazendo xixi, gente, olha. Ela tá fazendo xixi, ó. Tem que toda vez estimular ela a fazer xixi e fazer o cocô. E isso é importante nos primeiros dias, gente. Ela fazer xixi e cocô toda hora. Fazer isso com todos os filhotes. Beleza? Importante. Lembrou, vai lá e estimula a fazer xixi e cocô. Muito importante isso, tá? Rapaz, eu não sei se o áudio saiu bom, porque eu tava longe do microfone. Você tem que estimular ela a fazer xixi e cocô toda hora, tá? Lembrou, fez. Então é o seguinte, aqui tem outra dica. É, aqui tem duas divisoras aqui nesse negócio. Por quê? Porque eu faço o seguinte. Eu fico lutando pra deixar os cachorrinhos, gente, é sempre de tamanhos iguais, tá? Como eu vejo que tem um menor. Um exemplo. Tem esse aqui que tá de baixo. Vou tentar tirar. Aí eu boto aqui. E boto aqui. Boto dois aqui. Um exemplo. Esse tá mais gordinho. Aí eu deixo aqui. Aí eu vou tentando deixar os cachorrinhos todos iguais. Entendeu? Essa. Esse é o que tem que fazer. Então é isso, gente. É... É... Ficar de olho, tá? É... Passou de 62 dias. É... Cesariana, tá, gente? Cesariana. É... A cachorra vai começar a cavar no... Como que vai estar 58 dias. É só sinal que ela vai querer parir. Nesse dia cavar, rasgar. Ficar de radical da pra baixo. É só sinal que ela tá sentindo contração, tá? Eu aqui nessa cadela eu usei placentina. Placentina intramuscular. 1ml. Antes de nascer o primeiro cachorro. Eu vi que ela tá sentindo contração. Eu já dei 1ml de placentina nessa cadela. E ela terminou logo. Botou logo os cachorrinhos pra fora. Foi ótimo. Eu indico pra vocês. No caso dessa Pug. É... Eu usei 1ml, tá? Depende do peso do cachorro, tá, gente? Então é isso. Procure a orientação no seu veterinário. Inscreve no meu canal. Manda o like aí. Deixa a pergunta. Eu sempre vou postar vídeos interessantes pra você. Minha intenção aqui é ajudar todos. Fiquem com Deus. E vamos até um próximo vídeo. Valeu e fui! Fui!